Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online E galera, eu vim trazer aqui um bugzinho top pra vocês fazerem E agora a gente vai salvar sem a ajuda do Kong Você não vai precisar ter o Kong Pra fazer esse bug, você precisa ter carro com melhoria da Arena ou da BN E um LG RH8 Galera, esse bug funciona do PC da mesma forma Porém, no lugar do LG RH8 você tem que ter uma picape insurgente Porque no PC não dá pra usar carro gratuito Galera, vocês tem que certificar que essa opção aqui Deixa eu ver que essa organização de partida esteja aberta Estando aberta dá certo Galera, no PC pra você pegar a picape insurgente Pra colocar a picape insurgente Você vai ter que ter o Avenger E lá no Avenger você vai com a picape insurgente Entra nele se ele tiver oficina de veículo E aí você coloca a melhoria E daí você consegue guardar ela na garagem E no PC também não tem como No PC você vai precisar do Kong E no PC você vai ter que duplicar e vender Que as cópias não ficam salvas Bom, então partimos pro bug Galera, você vai vir aqui, ó Vai correr aqui e vai vir aqui na área de espectador E já deixa o amigo seu preparado Pra você se juntar à sessão dele No PC você tem que se juntar à sessão do seu amigo Pelo Social Club, tá? Vai lá no Social Club e se juntar à sessão Essa é a diferença O bug no PC é praticamente igual Só muda que ele precisa de requisitos diferentes E esse aqui no PC você não vai conseguir salvar ele Na garagem executiva como a gente vai salvar agora Pra fazer esse bug, galera Você vai precisar de ter apenas arena E uma garagem executiva com oficina na garagem Porque a gente vai precisar fazer uma melhoria no carro Trocar uma peça qualquer no carro lá na garagem Pra salvar Então vou deixar um amigo meu preparado aqui Esse bugzinho ele é muito fácil Já tá funcionando há muito tempo Porém a única parte que eu não postei ainda Foi essa de salvar sem ser o Kong Porque a executiva é mais fácil A pessoa ter executiva A maioria das pessoas tem executiva Entendeu? Vou dar um join aqui Só pra ficar mais rápido na hora de juntar a sessão ali Agora espera E depois você pega E entra no modo espectador Vem aqui ó, entra E agora aqui galera O que é o segredo? Você vai deixar carregar Você vai ver que tá escrito carregando A tela vai ficar preta e vai voltar Da mesma forma escrito carregando com a bolinha Você tem que juntar a sessão do seu amigo A partir do momento que ela sumir Ó, a tela sumiu, ficou preta Ela vai sumir o carregando E vai ficar só uma bola grande Nessa parte Agora você vai e junta a sessão do seu amigo Independente do modo de mira Qualquer mensagem você confirma O que acontece galera? Você pode até deixar entrar na arena E fazer lá na arena Porém lá na arena o tempo é bem mais curto Então assim Esse bug não dá certo Porque muitas vezes a galera da join ali Na parte da tela preta E não dá tempo ele carregar Então você esperou a bolinha branca Aquela bola branca solo Que ela aparece sozinha Sem a palavra carregando E pode dar join Que daí é certeza Recomendo galera Antes de vocês começar o bug Vocês pegar e se juntar a sessão De algum amigo seu Ou de alguém que esteja jogando De GTA Pra quem você for seguir Pra você ir pra sessão dele Pra você ver que tá indo Que muitas vezes o cara pode estar Em algum serviço Aí bug você não consegue fazer Então você pega Vai começar o jogo Junta a sessão do cara Foi Você troca de sessão E começa o bug Tenho certeza que você vai Ganhar muito tempo Fazendo isso Beleza? Agora aqui galera É só esperar carregar Aí vai dar um limbo E aí você vai pegar Vai cair no limbo Aí vai pegar qualquer carro E vai partir pra arena E aí E aí E aí E aí Bom galera, eu estou chegando aqui Vocês podem observar no minimapa Que por acaso, eu não sei porque O meu Elige ficou do lado de fora O que eu vou fazer galera? Eu vou devolver ele pelo Motoclube Eu vou me registrar com o Motoclube E devolver ele na garagem Eu sei que assim dá certo Não adianta tentar entrar com ele Se entrar com ele, você vai atrapalhar o bolo Então aqui galera, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o carro que vai virar o Elige Vai ser esse Elige Que é o Elige O carro gratuito Eu vou acelerar ele aqui Vou acelerar ele aqui Eu vou partir aqui em direção à oficina Vocês vão ver que ele vai sumir Beleza Agora eu vou aqui no meu gerenciador de veículo E vou pegar E vou lá E vou trocar o WISE Pela vaga do Elige Trocou Pela vaga do Elige Já era Agora vocês viram que o WISE foi para o lado de lá E o Elige RH8 ficou aqui Então eu vou entrar no carro que é o Elige RH8 ainda Vou abrir o serviço Vou aqui em alguma atividade E vou iniciar aqui Qualquer atividade que é de braço Vou iniciar sozinho Vou iniciar Isso aqui é só para eu ser expulso da arena Assim que eu for expulso Eu vou levantar o celular Vou aqui em atividade de novo Só para cancelar Para não carregar e eu ir para o lobby da atividade Feito isso galera Agora é só partir para executivo Se eu não tenho executivo e tenho com É só chamar o com e guardar ele dentro do com O carro está salvo Como esse aqui é para fazer Para a galera que estava querendo Fazer uma forma de salvar Sem o com Essa é a única forma Garagem comum não dá galera Porque quando você entra na garagem Você não consegue movimentar o carro Então você tem que salvar na executiva Que daí lá você consegue trocar alguma peça de carro Aqui galera Estou na minha executiva O que eu vou fazer Eu vou entrar novamente no carro E vou apertar para a direita para ir para a oficina E lá eu vou trocar qualquer coisa Placa, qualquer coisa Qualquer coisa barata Somente para o carro ficar salvo Se eu tentar acelerar o carro aqui O carro não acelera galera Então ó Cheguei aqui na executiva Vou trocar qualquer plaquinha Qualquer coisa Vou trocar aqui a cor Uma cor barata Qualquer coisa que você trocar galera Não importa a peça Entendeu? Pintura, placa Você achar que for mais barato aí Ou sei lá Você troca Vou trocar a cor Só para ficar diferente do outro Que eu já tenho ali Para vocês verem que O carro ficou salvo Agora galera Depois disso é só sair da oficina E eu posso pegar esse carro E vender E continuar duplicando Lembrando que se eu for dar joy No mesmo amigo meu Eu tenho que trocar de sessão No mesmo cara Que eu dei joy nessa sessão E tá aí cara Carro salvo E é mais um is Eu vou mostrar aqui para vocês Que ele é um is Vou mostrar aqui no gerente do ardinho Veículo Que ele é um is Tá vendo? É um is Já era Bugzinho top Galera não esqueça aí Compartilhe o vídeo Deixa aquele like Se não for inscrito no canal Se inscreva Vou ficando por aqui Grande abraço Fiquem com Deus Até mais Tchau Tchau